Música Oi gente, cá estou eu com mais um vídeo pra este canal Uhul, agora vem aqui Mari, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui Vem mamãe, dá oi aqui Gente, esse vídeo a Mari tem que aparecer né, porque afinal de contas É preparati... Eita, pera aí Fala, oi gente Fala, oi gente Não Gente, o vídeo de hoje é o vídeo de preparativos pro aniversário da Mari Mari vai fazer 3 anos agora, no próximo dia 12 E assim, eu vou contar aqui pra vocês nesse vídeo Primeiramente eu vou contar o tema e vou contar se eu tava em dúvida Se eu vou ou não vou, se eu vou fazer a festa Eu ainda tô em dúvida, mas eu tenho que decidir isso hoje Mas enfim, o tema da festa vai ser Chiquinha do Chaves Chiquinha, filhinha, acalme-se, acalme-se filhinha, vai Diga, o que foi? Quem me acompanhou lá nos vlogs da Rod Trip viu que lá em Curitiba eu achei essa roupa aqui num brechó Essa roupa ela é bem completinha Vai pintar parede não, vem aqui Gente, embaixo vem a bermudinha branca Aí vem o vestidinho da Chiquinha do Chaves E aí vem o bolero por cima Porque ela tem um bolero de detalhe, que a Chiquinha, não sei se eu vou conseguir fazer isso Mas não sei se vocês já notaram O bolero dela é assim ó É virado atrás É pra mostrar que foi uma criança mesmo A própria Chiquinha que colocou Porque gente, quem nunca, quem nunca Pelo menos eu já fiz isso quando era criança De enrolar Vocês já observaram? Ou é coisa da minha cabeça? Ou só eu que prestei atenção nisso? Que o bolero da Chiquinha é sempre virado assim É como se fosse uma criança que realmente tivesse trocado ela Mário, eu vim aqui provar E eu nem provei essa roupa na Mariana A gente paguei 50 reais nessa roupa Achou! Achou! E essa roupa Eu já tinha o tema na minha cabeça Eu passei por passar no brechó A hora que eu ouvi a moça falou 49,90, né? 50 reais Falei, sério? Falei, sério, vou ter que levar Aí eu passei o cartão de crédito Porque não tava na minha programação Gastar esse dinheiro E... Gente, eu vou experimentar na Mariana agora Vocês acreditam? Eu sou muito doida, né? Arrumar Já vou arrumar Ai, que linda! Vou enrolar igualzinho a Chiquinha faz Ó Dá até dó de deixar a Mariana com esse bolero Porque é um bolero de manga comprida Aqui, gente, ó Idêntico atrás, ó Vira, filha Já vou mostrar É desse jeito mesmo que a Chiquinha faz Olha lá, Mário Tá bonita? Mãe, ele vai daí Meu Deus não tava daí Pra quem não sabe Eu tenho um brechó online Lá no Instagram Que chama brechó underline line Se você quiser dar uma olhadinha Nos aniversários anteriores As roupas que a Mariana usou Tá pra vender lá E nesse Depois que ela usar essa roupa Eu vou colocar pra vender lá também Então se você tiver a intenção De fazer o aniversário Da sua filha da Chiquinha Também Aguarte Mas continuando, gente Eu tava pensando se eu fazia ou não fazia Eu tava em dúvida entre duas coisas Ou eu fazia festa pra Mariana Ou eu comprava um carrinho pra ela Que ela quer andar dentro O carrinho custa R$400 R$400 e pouquinho E aí eu tinha que escolher entre um e outro Eu pensei na possibilidade de comprar o carrinho Mas aí A Mariana gosta tanto de festa Gente, ela fica tão feliz Que eu ia me sentir mal Se eu não fizesse a festa dela Fora que eu já tava nos meus planos Eu tinha que comprar da roupa E esse aniversário Eu consegui uma parceria De lembrancinhas e tal E sobrou muita coisa Do aniversário da Oliva Vou mostrar pra vocês daqui a pouco Aqui nesse vídeo mesmo E aí eu resolvi fazer Só que vai ser bem mais simples Do que o da Olívia Tá? Que fique claro E eu ainda fiquei pensando nisso, gente Vai ser bem mais simples Mas é bom Porque eu vou gerar um conteúdo aqui pro canal Pra você que quer fazer uma festa Gastando pouco Então Nessa festa Eu vou fazer a decoração Eu vou economizar No tudo que der pra economizar E depois eu volto aqui Pra falar pra vocês Quanto que eu gastei Certo? Mas Eu quero compartilhar Essa pequena saga de vídeos Nessa próxima semana Do aniversário da Mari Uma coisa que eu aderi aqui em casa Pra vida É o convite virtual Depois que eu fiz um da Olívia Eu achei muito prático Mandar A pessoa visualizar Já falar Oh, pode contar com a minha presença Ou nem responder A gente tem uma base Gente, eu amei Convite virtual Pelo WhatsApp Então eu acho que vai ser Uma das coisas que eu vou fazer Daqui pra frente Fora que a gente economiza papel Economiza coisas, né? A gente mesmo faz Então eu mesma fiz o convite da Olívia E eu mesma vou fazer o da Mari E nesse momento Eu vou compartilhar com vocês Como que eu fiz Nesse vídeo Um, dois, três e... Bom, gente Vou mostrar pra vocês De uma forma bem caseira Porque eu não sou profissional Como que eu faço Os convites das meninas Primeiro eu vou ensinar Como eu fiz o da Olívia Que foi mais fácil Eu vim no Instagram da Olívia E escolhi uma foto Que eu achei que ia ficar bem legal Então eu escolhi essa daqui Que ela tá sorrindo Da bonitinha Aí eu tiro um print da foto E recorto ela E recorto ela num tamanho Que eu quero Queria que aparecesse só ela E não eu lá atrás E nem os cachos da minha mãe Aqui na frente Então eu cortei basicamente assim A foto Concluí Salvei Agora eu vou Lá no aplicativo Na verdade eu vou no Google E pesquiso o convite E coloco o PNG Assim O tema do aniversário da Olívia Era a Olívia Palito Então eu vou colocar Olívia Palito PNG Convite Aí você coloca Aí você pode escolher Qualquer um desses aqui Gente ó Dá pra escolher Esse daqui por exemplo Salvar Vou salvar o download É Mas o que eu mais gostei mesmo De falar pra vocês Foi esse daqui Esse daqui foi o meu favorito Então eu vou fazer download E vou fazer com ele Pra mostrar pra vocês Eu vou abrir um aplicativo Que chama Fotogrid Esse daqui E é ele que eu uso Pra editar minhas fotos Pra fazer a maioria das coisas Que eu preciso Porque ele é bem simples De mexer Então eu venho aqui em editar Escolho a foto E escolho o tamanho Que eu quero Eu coloquei O tamanho De Facebook Proporção Se bem que o de Youtube Também tá bom Mas aí eu vou arrumar A proporção Aqui que eu faço As capinhas dos meus vídeos Também E vou Colocar a foto Aqui ó Aí você vem aqui Em stickers E seleciona A foto No caso Seleciona essa daqui Recortar direitão E agora eu vou encaixar A foto aqui ó Eu vou encaixar Certinho Na mão Tá meio embaçado Mas não vai ficar assim A hora que você salvar Bom Agora eu preciso escrever Nesse convite Então aqui tem textos Você coloca o que você Quer escrever No caso Primeiro convite E aí eu venho aqui E eu posso selecionar O jeito que eu quero Montar o convite Se eu quero Que essa fonte Eu posso escolher Até a fonte Da letra que eu quero Pra montar o convite E a cor também Né gente No caso No caso que eu Geralmente mais gosto Essa daqui Cadê Eu gosto muito Dessa daqui Essa eu não gosto Dessa aqui Eu gosto também Ó Coloca convite Por exemplo Eu gosto muito De Da cor Posso colocar amarelo É Aí eu escrevo O texto embaixo Você Está convidada Convidado Na verdade Para A minha Festinha De Aniversário Ou para O meu Primeiro Aniversário É Primeiro Onde que fica O símbolo Os negócios Aqui Aniversário E aí Você vai montando De acordo Com o que você Quiser Pode montar Puxar aqui Ó Deixar preto Com borda Branca Você que sabe A forma que você Quer deixar A fonte É você Quem vai decidir Se quer centralizar Se quer Deixar bem Pequenininho Ó Você está Convidado Para o meu Primeiro Aniversário E aí Não esquece De colocar Data E local Então Assim Dá para fazer O jeitinho Que você quiser Ó Aí depois É só Salvar Você vem aqui Em próximo Salvar Vai demorar Esse pouquinho Aqui Vai salvar Aí você coloca Para compartilhar No seu Whatsapp E aqui E aqui no seu Whatsapp Dá por exemplo Para você mandar Escolher as pessoas Que você quer mandar E sair mandando Para todo mundo Mas no caso Eu não vou mandar Porque o aniversário Já aconteceu Né gente Bom Agora eu vou ensinar Na verdade Vou fazer O convite da Mari Vocês vão acompanhando Aí Só que eu não vou Ficar explicando Não Só mostrar Para vocês Verem como Que eu vou fazer Vou colocar aqui Turma do Chaves Chiquinha Convite PNG Esse nome enorme Não é possível Que eu não vou achar Vamos ver Se tem um modelo Gente ó Já achei Já bati de cara Já achei Eu acho que vocês já sabem Qual que eu vou escolher Né Olha esse aqui Que fofo Mas O meu Eu vou O meu específico Mesmo é a Chiquinha Então eu vou escolher Esse daqui Que eu achei Fofo demais Aqui Eu vou escolher Eu vou escolher Eu vou escolher Tchau, tchau. Bom, gente, agora eu tô aqui no quarto de visita, que é onde eu guardo as coisas que sobraram, ou coisas que eu uso pra fazer festa. Eu vou mostrar pra vocês o que sobrou do aniversário da Olivia que eu vou usar no aniversário da Mari. Nessa gaveta aqui sobrou bala de coco. Essas balas de coco é aquela que a gente usa nessa embalagem aqui, ó, preta. No da Olivia o tema tinha cor preta e eu vou usar. Não sei se eu vou comprar outro e deixar esse aqui pra próxima ou se eu uso esse daqui mesmo. Então eu vou decidir. O tema da Chiquinha tem muita cor verde e vermelha, sabe? Então, tô pensando. Daí aqui na seção de embalagens de doce, eu mesma vou fazer os docinhos novamente. Sobrou copinhos desses de fazer doce. Eu acabei gastando bastante no aniversário da Olivia. Acho que eu perdi a média de que gastava, né? E acabei comprando muita embalagem, sabe? Então essas coisas de embalagem de docinho, confete, granulado, até isso, gente, sobrou. Então eu não vou comprar mais, ó. Já aqui sobrou bastante bexiga, bala. Tô, Mariana, uma bala. A Mariana tá aqui me enchendo a paciência. Sobrou bala, ó, bexiga, pirulito. E aqui, ó, no canto tá um saco com 25 pipoquinhas. Então, pra lembrancinha, acredito que eu não vou precisar comprar mais não. Depois eu vou confirmar. Se precisar, eu vou comprar um saquinho de bombom ou de chiclete, bala, não sei, pirulito. Mas por hora, sobrou essas coisas. Dessa vez eu mesma que vou decorar. Então, se preparem, teremos novidades. Uma coisa que eu quero muito é ser fiel ao tema, sabe? Ter churros. Eu quero muito que tenha churros, porque a dona Florinda faz churros. Eu quero muito que tenha o pirulito do Nhonho. Nhonho não, pirulito do... Esqueci o nome dele, como é que é o nome? Do Kiko? É do Kiko. O que mais? Eu quero seguir o tema, não quero sair do tema, gente. Então, assim, eu tô muito animada. Vou compartilhar o vídeo, essa saga de vídeos do aniversário da Mari. E pedir pra você não sair daqui sem clicar em gostei, se inscrever aqui no canal. Tchau! Tchau! Tchau!